A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor. Obrigado por virem depressa. O Rocky e o Inspetor ficaram presos dentro do forte de cartão que é conduzido com muita imprudência. Então, para esta missão vou precisar do Chase. O Chase vai ajudar. E o Rubble. O Rubble é sempre para abrir. Muito bem. Patrulha Pata a entrar em ação. Deixem-me sair daqui. Não posso. Primeiro temos de cifrar os enigmas para abrir as portas. Construíste esta coisa? Não sabes as respostas todas? Não, eu só instalei os ecrãs. O computador escolhe os enigmas. Sendo assim, socorro! Oh, não. Senhor, cuidado com o autocarro na estrada. Vou apanhar o outro lado. E é o autocarro. Ativa a pio, outro automático. Papadar. E... Aguarda. Ok, Poconotes. O passeio acabou. Muito bem, Zuma. Espero que o Rubble chegue ao outro lado a tempo. Apanhei-te. Guincho. O outro lado está seguro. Alex, queres ter a honra? O Forte de Cartão da Bahia da Aventura está oficialmente aberto. Obrigado por levar o Forte de Cartão. Não têm de quê. Sempre que o vosso Forte fugir, basta pedir ajuda. Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr. Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr. E aí E aí E aí E aí Obrigado.